Olá pessoal, que Deus abençoe a todos poderosamente, que todos tenham um dia maravilhoso, um meditando e lançando todas as nossas preocupações e ansiedades sobre o Senhor. Salmo 55, versículo 22 diz, entregue suas preocupações ao Senhor. Ele o susterá, quer dizer, ele vai cuidar de você, ele vai te sustentar, jamais permitirá que o justo venha cair. Sabe de uma coisa? Ou a gente confia ou não confia, ou cremos ou não cremos. E você tem que fazer uma escolha, eu vou confiar, eu vou acreditar. Você sabe por que quem acredita, quem confia? Provérbios 14, 30 diz, o coração em paz dá vida ao corpo. Por que? Está em paz. Confia em Deus. Está descansado no Senhor. Se eu colocar outra tradução, diz assim, o contentamento dá saúde ao corpo. Quantas pessoas têm adoecido por tristeza, por falta de paz, por falta de alegria. O corpo tem adoecido. A alma doente adoece o corpo. O ânimo sereno é a vida do corpo. Por isso que você tem que estar com a sua alma em paz, com ânimo, contentamento, cheio de alegria, porque isso vai trazer saúde ao seu corpo. A gente fala tanto sobre isso, e é importante que isso entre dentro de você. Porque às vezes a gente não combate, não confronta pensamentos e sentimentos, vai permitindo que vão crescendo dentro de nós sentimentos que não são bons, aquela falta de paz absurda, e isso vai adoecendo o nosso corpo. Isso vai adoecendo completamente o teu físico. Quantas pessoas que adoeceram por falta de paz. Quantas pessoas que adoeceram, olha o que eu vou ler aqui, nessa tradução, o contentamento dá saúde ao corpo. A inveja é como câncer nos ossos. Às vezes um sentimento de inveja, de revolta, de amargura, é como um câncer nos ossos da pessoa. Por isso, confie em Deus. Lance a sua ansiedade, suas preocupações no Senhor. E Ele vai cuidar de você. Combata, confronte pensamentos e sentimentos. E toma posse daquilo que está escrito na palavra. Que a palavra esteja viva dentro de você, até porque a palavra é viva e eficaz. Ou seja, ela produz aquilo para que, para a qual ela foi enviada. Amém? Ore comigo. Ó meu santo e poderoso Deus, eu oro por todos. Dê paz, coloca paz nos corações. Coloca, ó Senhor, o refrigério na alma. Passa do teu bálsamo sobre mentes e corações. Que essa pessoa consiga lançar todas as suas ansiedades, preocupações no Senhor. Colocar no Senhor. Porque, como diz a tua palavra, o Senhor tem cuidado de nós. Que ela seja fortalecida, revestida. Que ela seja revigorada. Que ela seja grandemente abençoada, aonde quer que ela esteja. Eu oro por todos, peço a tua bênção e deixo de alegrar a Deus. Amém? Amém. E amém. Graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um dia glorioso. Forte abraço.